A chuva registrada entre a noite de terça-feira e manhã desta quarta-feira provocou prejuízos em diversas cidades de Santa Catarina e por conta disso, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina vem atuando diretamente para auxiliar a população necessitada amenizando os impactos causados pelo ciclone extratropical A Defesa Civil está atuando de maneira intercalada com todos os órgãos envolvendo aqui principalmente a Celeste, onde a gente tem um número significativo de residências sem energia, que a gente possa então atuar de maneira incisiva junto a isso e pedindo para a comunidade cautela Então acaba ocorrendo deslizamento, desmoronamento Então as pessoas precisam ter essa cautela na trafegabilidade, no uso das ruas porque eventualmente vão ter pontos que vão estar fechados, que ocorreu desmoronamento Mas a gente de maneira integrada, todos os órgãos do governo atuando junto com os municípios para que a gente possa dissipar esses pontos eventualmente de alagamentos, onde tem desmoronamento e a Defesa Civil, de maneira muito atuante, tem feito isso junto aos municípios envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Celeste que todos os órgãos, todas as multiagências do governo do Estado atuando nesse momento para que a gente possa manter na medida do possível a normalidade Como sempre, o nosso primeiro cuidado é com as pessoas, é para que a gente não tenha vítimas e com êxito a gente tem conseguido essa missão A gente tem nesse momento algumas pessoas desalojadas de maneira pontual em alguns municípios Então a gente tem várias ocorrências acontecendo no número grande de municípios Mas são ocorrências pontuais, onde a gente tem feito todo o trabalho essas pessoas que são desalojadas, levando para um abrigo, para um lugar seguro para que a gente possa atuar dessa forma, preservando a vida das pessoas O governador Carlos Moisés também acompanha a situação de perto e destacou a importância dos alertas emitidos pela Defesa Civil desde a última sexta-feira Sim, as pessoas sempre em primeiro lugar É isso que a Defesa Civil vem fazendo já desde sexta-feira enviando os avisos, os alertas para todos os municípios que eventualmente poderiam ser atingidos por essas precipitações e vento também A gente tem uma expectativa de mudança desse quadro já nessa madrugada o que nos deixa um pouco mais tranquilos e a Defesa Civil vai continuar acompanhando, monitorando 24 horas por dia para bem cuidar dos catarinenses até porque alguns municípios demandaram pequenos itens, especialmente lonas enfim, já foram prontamente atendidos aqui pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina Os alertas são essenciais para que a gente possa tirar pessoas de local de cota de alagamento ou que tenham risco de movimento de massa, de deslizamento, enfim e que é porque a vida é sempre em primeiro lugar e isso a Defesa Civil organizada nos municípios é por isso que nós estimulamos durante a nossa gestão a organização das defesas civis em cada município em cada um dos 295 municípios de Santa Catarina a Defesa Civil Estadual está qualificando as pessoas está oferecendo cursos e também o governo oferece estrutura para que em cada município a gente tenha uma Defesa Civil em condições de salvar as vidas, que é o mais importante e também recuperar o mais rapidamente quando a gente tem alguma incidência de dano em algum município catarinense Por fim, o chefe da Defesa Civil Estadual, Davi Buzarello ainda destacou que a população deve acompanhar os canais de comunicação oficial da Defesa Civil É importante também destacar que as pessoas possam buscar as informações de maneira oficial nos canais da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros do Governo do Estado, aonde que estão as informações pontuais, precisas e atualizadas de todas as ocorrências eventualmente entrar em contato através dos contatos da Defesa Civil no 199 através do Corpo de Bombeiros no 193 e da Polícia Militar no 190 São os canais oficiais que qualquer ocorrência a comunidade pode fazer contato e aí uma equipe se deslocará para que a gente possa atuar na situação pontual e aí uma equipe de примitação e aí uma equipe de lá diz